Já tive alguns violinos, né? Hoje eu tenho três violinos. Então, quais são os seus violinos? Eu tenho o principal, que é o Joseph Rodoni, que é uma cópia. Tem um... E é de alguém daqui ou não tem? É de São Paulo. Você mandou alguém fazer essa cópia? Não, não, já tinha aqui, já era daqui. Conquistei assim, foi um presente. Tem um alemão que eu não sei da onde veio, da onde... Ele estava na Argentina, não sei o modelo dele. Só sei que é alemão e a forma é Guarneri. Mas eu não sei quem fez ou o que que... Como que fala? O Luthier que fez, enfim. Um alemão que estava na Argentina, que estava sendo usado por um tangueiro. Então, quando eu peguei esse violino, ele estava surrado assim. Mas como era de um tangueiro, o tangueiro arrebenta, né? Já veio com a jangueira. Já vem com sangue nos olhos. O violino veio com muito som. Soando. E tem um Steiner. Um Steiner? Um Steiner... Eu acho que é original. É. Porque, assim, é muito antigo. A voluta é normal? Não, é normal, normal. Só que ele tem um... Porque tem um Steiner, tem aquela cabeça de... Não, mas é esse, não. Tem uma etiqueta, né? É muito oxidado por dentro, né? Como é antigo. E... Só que aconteceu uma tragédia aí. Eu deixei ele no sol e ele abriu todinho. Ah. Está lá aberto. Tem que parar para... Porque eu comecei a dar atenção para os outros violinos. E lá no Espírito Santo é muito quente, né? Muito quente e úmido. E úmida. E como o instrumento é muito antigo, ele é igual uma senhorinha. É. Pegou a gripe, se não cuidar... Não sei se ele trabalhava, mas ele encontrou esse violino num... Numa casa... É... Meio que jogada, né? E... O pessoal comprou... Comprou num leilão essa casa. E... Comprou um leilão. E eles trabalhavam com... Com coisa antiga, sabe? Antiquário. Um negócio assim. Chamaram ele. É. Chamaram ele. Ele viu esse violino. Estava todo quebrado. Todo desmontado. E ele olhou assim e falou... Meu... Isso aqui está com cara de... De violino não. De violino não. Aí ele foi, pegou... Pagou minha reca também. Aí reformou. E... Aí tocou e tal. Só que estava parado o violino. Aí numa das últimas vezes que eu vim para São Paulo... Eu estava querendo um violino antigo, né? Porque eu tinha feito um... Mandado fazer um lá em Espírito Santo. No Júlio. Júlio César. É... O Tchê é fantástico também. Muito bom. Aí ele fez um violino novo. Só que... Tipo assim... Eu tinha o sonho de ter um violino novo. Feito para mim. Do jeito que... Só que tem... Tem os prós e contras, né? Muito bom você ter um violino que é seu. Ele vai criar com o som, com a sua identidade. Enfim. Mas... A longo prazo, né? Aí eu levava para o orquestra. Tipo assim... Então ele não soava tanto. Mas hoje em dia ele já está com... Eu passei para um amigo meu. Né? Que tem aquela coisa também. Tipo... Vou dar para um cara que... Deixar o instrumento com um cara que... Não toca. Enfim. Está emprestado? Está. Não. Aí eu vendi. Ah, você vendi. Está em boas mãos. Está sendo usado, né? E... Aí eu falei... Eu preciso de um violino antigo. Aí eu vim para São Paulo e encontrei esse irmão. E esse violino estava na casa de outra pessoa. Falei... Deixou aqui para dar uns ajustes. Aí eu vi o violino. Falei... Meu Deus do céu. Que violino lindo. Toquei assim... Ele todo desajustado. Mas... Quando o instrumento é bom... Mesmo desajustado... Você... Você sente que... Né? Aí eu chorei. Falei com ele. E aí? Vamos fazer um negócio? Ele falou... Rapaz... Tenho... Tenho carinho para esse violino. Não sei o que. Tal, tal. Aí eu fui na casa dele. Fiz questão de ir na casa dele. Peguei o instrumento. Aí comecei a tocar. Toquei uns hinhos. Tal. Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu falei... Ah... Aí ele falou... Tá bom. Vamos fazer um negócio. Aí deu um negócio. Aí deu um negócio.